Ainda no mês de agosto, quando o governador Flávio Dino esteve em Santa Inês inaugurando algumas obras, o governo do estado anunciou vários benefícios, entre eles o programa Mais Asfalto, que começa a chegar em Santa Inês. Algumas ruas já estão sendo beneficiadas e eu estou aqui com o Nicolau Miranda, que é secretário de obras e urbanismo no município de Santa Inês e vai falar sobre esses benefícios que já estão chegando aqui no município. Nicolau. O Mais Asfalto, conforme o governador prometeu, ele está chegando, ele veio aqui em agosto, mas agora já está chegando, já estamos fazendo umas ruas e o pessoal da empresa já chegou e já está fazendo esses asfaltos. Estamos preparando para poder ser colocado o asfalto como é do controle. E, paralelamente, estamos também fazendo o nosso asfalto. Nós não paramos, justamente, porque temos muitas ruas a consertar e é isso que a população quer, que nós estejamos sempre trabalhando para que esta população seja beneficiada conforme a promessa da doutora Vianney. Também o governo do estado, ele, a prefeitura de Santa Inês foi beneficiada com uma moto niveladora. Entretanto, a doutora Vianney adquiriu, com recursos próprios, várias máquinas. Uma moto niveladora, uma reto-escavadeira, uma carregadeira e está chegando, nesses próximos dias, um rolo compactador justamente para que essas ruas possam ser aumentado o número de beneficiamento, fazendo com que o asfalto chegue a toda a população de Santa Inês. Procuramos dar as condições de melhora para que a população pudesse já se deslocar. Então, nós fizemos um trabalho de terra muito forte, já com um rolo emprestado, com máquinas emprestadas, mas nós já fizemos um preparo para que a gente pudesse deixar a população se deslocando normalmente, mesmo com poeira, que muita gente reclama, mas nós não podíamos fazer o asfalto ainda, mas deixamos já com uma grande quantidade de ruas, com elas já prontas para colocar a asfalto. Prontas não, mas já bem preparada para que a gente pudesse trabalhar e colocar a asfalto. Então, isso aconteceu de modo constante, tanto é que hoje nós estamos colocando a asfalto, estamos beneficiando, mas as outras ruas já dá condição de passagem, mesmo com poeira, mas com todo mundo passando normalmente. Então, vamos lá.